Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.